Olá, queridos alunos, turmas maravilhosas do quinto ano do AIP. Estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Então, essa aula, antes de iniciarmos, como todos vocês estão, todos bem com a graça de Deus, não é verdade? Então, a nossa aula de hoje é para fazermos revisão de todo o conteúdo que nós estudamos no decorrer desse bimestre com a nossa apostila, na nossa apostila, não é? Então, acreditar e duvidar é o título, porque vem só um capítulo. E aí nós vamos fazer a revisão de todo esse capítulo. Como é essa revisão, Tia Clécia? A revisão em tópicos, com tópicos que Tia destacou os tópicos, os pontos fundamentais de todo o conteúdo que nós estudamos, que é necessário para vocês estudarem para a realização da avaliação, certo? Que vocês sabem que as avaliações começam segunda-feira, não é? Então, essa aula de revisão e após essa aula de revisão, em outra aula, antes da realização da avaliação, nós temos mais uma outra revisão, tá legal? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje, revisão com tópicos, tá certo? No sumário, nós temos um ponto 1 que vai ter um tópico, verdade ou mentira, que a gente vai ver aí na página 6. E assim, à medida que eu for lendo os tópicos com pequenos textos, né, vocês vão, de um para o outro, vocês vão pausando para acompanhar, tá legal? No ponto 2, somente a verdade, esse somente a verdade, a gente vai lá para a página 12. Aí vamos, ponto 3, ponto 3 na página 15, evitar enganos. Ponto 4, ponto 4 na página 19, dúvidas. Tia, por que a senhora fez alternada as páginas? Porque entre um tópico e outro, entre um texto e outro do conteúdo, são as páginas que vocês realizaram as atividades. Não há necessidade de colocar as páginas das atividades, porque vocês já realizaram, já foram feitas as correções, foi dado ok, que vocês também vão estudar, lógico, mas que não há necessidade de colocar no slide dessa aula, certo? Então, vamos iniciar, abram aí, não é, na página 6, com o primeiro tópico, que é verdade ou mentira. Revisão de conteúdos. Verdade ou mentira? São as palavras que nos permitem descrever o que existe ou acontece à nossa volta. Contudo, quem fala nem sempre descreve as coisas como elas realmente são. Além disso, é possível descrever algo que não existe ou situações que nunca ocorreram e, ainda assim, convencer os outros a acreditar no que está sendo dito. Então, vejamos. Muitas vezes, nós acreditamos em coisas, em informações que nos passam e depois, com um certo tempo, a gente descobre que não há veracidade dos fatos. Não são verdadeiros os fatos, as informações, né? E que nem sempre as pessoas que falam algo estão falando realmente a verdade. Estão descrevendo realmente o que aconteceu. Nem sempre tudo o que se fala é real, né? É descrito com veracidade, né? É possível descrever algo que não existe, situações que nunca ocorreram, né? E, muitas vezes, até convencer as pessoas a acreditar no que está sendo dito. Mesmo que quem está passando a informação sabendo que não é real. Mas, consegue convencer as pessoas a acreditar, né? Então, nesse texto, verdade ou mentira, ele se estende um pouco mais e pegou apenas um tópico para explicar para vocês. E com mais detalhes, sem dar a pausquita, certo? Que nós já fizemos estudo anteriormente. Eu apenas peguei tópicos para nós realizarmos essa aula de revisão de conteúdos, né? Somente a verdade. Então, somente a verdade é viver em um lugar. Viver em um lugar. Aí você pode já pegar na página 12. Viver em um lugar onde as pessoas dizem somente a verdade. Dessa forma, não haveria espaço para a fantasia, a ficção e a realidade virtual. Existiriam desenhos animados? Será que existiriam? Como seriam a literatura, o teatro, o cinema, as pinturas e as esculturas? Afinal, essas obras não têm o compromisso de transmitir somente a verdade. Então, analisemos isso aqui. A gente sabe que a questão da fantasia, ela é precisa existir. A fantasia vem atrelada aos sonhos, né? Às obras de ficção, aos filmes de ficção. Ou seja, uma realidade virtual. Que a gente sabe que é aquela realidade que não existe. Mas faz parte. Nós não podemos excluir essa questão da fantasia, da ficção, da realidade virtual. Por quê? Porque isso aí está presente nos desenhos animados, nos filmes, na literatura. Está presente no teatro, né? Nos fantoches, nas histórias apresentadas com fantoches. Nas peças teatrais com personagens humanos. No cinema, as pinturas e as esculturas. Então, a realidade virtual, ela existe. Ela deve existir. A realidade virtual deve existir. Mesmo a gente sabendo que é virtual. Que não é real. Mas faz parte da nossa fantasia, dos nossos sonhos, do nosso entretenimento. Da nossa diversão, do nosso lazer. Que a gente saiba que é diferenciar, separar o que é real do que não é real. Porque, afinal, essas obras, como cinema, pintura, escultura, teatro. Elas não têm o compromisso de transmitir somente a verdade. E isso aí é uma transmissão de fantasias, de ficção, de realidade virtual que não prejudica. Que a gente procure assistir bons filmes. Mesmo que não seja real, mas que não seja o filme que possa nos prejudicar. Peças teatrais, apreciar obras de artes, desenhos animados. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento. Que o mundo virtual existe. Existe para nós colocarmos também como um pouco de lazer, de entretenimento para a nossa vida. Verdade? Então, agora, o que é prejudicial? É prejudicial quando você tenta colocar para as pessoas uma verdade que não existe. Que sejam fatos que possam causar consequências na vida de alguém. Na sua própria vida ou na vida de alguém. Então, verdade ou mentira, somente a verdade. Porque é impossível a gente viver num lugar onde as pessoas dizem somente a verdade. E existem aquelas mentirinhas para animar, para brincar, para desafiar, para charadas, pequenas brincadeiras. Que não são maldosas, né? São coisas passageiras que depois você acaba dizendo que foi apenas para divertir um pouco. Que não sejam coisas que possam nos causar consequências sérias, né? Verdade? Agora, que quando for o momento de falar a verdade, que seja a verdade mesmo, né? E que as mentiras sejam mentiras bobas, de brincadeira, de entretenimento, de apreciação com... Em casos de filmes, de teatro e apreciações de pinturas, escrituras e outros mais. Acredito que está dando para vocês compreenderem, né? Evitar enganos. Vamos agora para a página 15. Os sentidos e o pensamento podem ajudar a evitar esse tipo de engano. Entretanto, também podem levar as pessoas a se enganar. Afinal, por meio dos sentidos, elas nem sempre percebem as coisas como realmente são. Além disso, por falta de atenção ou de informações. As pessoas podem se enganar quando interpretam o que percebem. A ilusão de ótica é um exemplo de um tipo de engano de percepção, né? O que nós falávamos, estudávamos, estudamos em aulas anteriores a questão de ilusão de ótica. Fizemos até a experiência, não é? Com o copo, com a água, o canudo. Vocês lembram dessa aula? E aí, vocês podem acompanhar esse texto. É a questão de evitar enganos na página 15. Tem algumas imagens. A experiência está na página 16. E tem a ilusão de ótica, não é? Nas imagens das tases que a gente identifica os rostos. E na outra imagem que a gente identifica um animal, dois animais. A faca e um sapinho, não é? E também na página 17 tem as imagens com pinturas e fotografias. Então, a gente deve procurar, de certa forma, evitar enganos. Como? Procurando observar bem aquilo que a gente está vendo, o que a gente está apreciando, né? E utilizar os nossos sentidos. A visão, né? A audição, para não haver engano em relação ao que a gente escuta, o que as pessoas falam. É o tato, né? Quando a gente pegar em algo, procurar realmente sentir, né? E saber em que realmente você está apalpando, né? O cheiro, o olfato. Para descobrir o que você realmente está... De que é o cheiro de que, né? Que você está sentindo. O paladar, não é? O gosto, o sabor das coisas. Então, para que evite acontecer esses tipos de engano, que a gente possa ter certeza do que está sendo apreciado, né? E aí, como exemplo, vem a questão da ilusão de óptica. Como eu já falei para vocês anteriormente, nós vimos em aulas anteriores. Dúvidas. Na página 19. Há momentos e situações na vida em que as pessoas ficam em dúvida se devem ou não acreditar naquilo que os outros dizem. Ou naquilo que percebem no entorno delas. Afinal, o que se ouve ou se percebe pode ser verdadeiro. Mas também pode ser uma mentira. Uma fantasia ou um engano. Por isso, os filósofos dão muito valor às dúvidas. Por quê? Porque, partindo das dúvidas, eles vão buscar a certeza. A certeza, a verdade. Em situações que eles possam realmente acreditar. Surgiu a dúvida, é uma situação nova, busca a verdade. Pesquisa, estuda, observa, investiga até chegar à verdade. Para poder perceber o que é verdadeiro. O que é mentira. O que é uma fantasia ou um engano. Por isso que os filósofos, eles valorizam bastante as dúvidas. Porque é a partir das dúvidas que ele busca a verdade. Busca a realidade dos fatos. Descobrir o que realmente faz sentido. O que realmente pode ser considerado. Se realmente é verdadeiro. E conseguir tirar as dúvidas que existem. Então, esse filósofo, René Descartes, ele é um filósofo que ele ficou conhecido por suas dúvidas e investigações em busca de certezas. Isso é bastante importante. Tem dúvida, procura alguém que possa tirar a sua dúvida. Pesquisa, investiga. Não fica com a dúvida. Não guarda. Não permanece na dúvida. O correto é esclarecer. É tirar a dúvida para que você tenha a certeza daquilo que estava lhe incomodando. Que a dúvida, ela incomoda. Incomoda até o ponto em que você continua com ela guardada. O correto é tirar essa incomodação. Como? Buscando a realidade. A verdade, a certeza. E assim, nós encerramos a nossa aula. Foi curta, não foi? Mas foi bem legal. Por quê? Tia colocou tópicos de todo o conteúdo que nós estudamos em nossa apostila de filosofia. O fundamental, o importante que vocês precisam para se preparar para a realização da avaliação. Então, as outras páginas são as atividades que também vocês irão estudar. E quero dizer a vocês que terá mais uma aula de revisão. Tá legal? Além dessa, tem mais uma aula. Então, não tem atividade. A atividade é para vocês fazerem nova leitura, certo? Estudos, estarem bem afiados. A aula foi bem light. Vocês ficarem bem tranquilos e bem preparados para a realização da avaliação. Certo? Então, bom desempenho nas leituras que vocês irão fazer novamente. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser.